Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos aqui mais uma vez a Ritinha connosco. Olá, cheguei. E nós decidimos fazer um Get Ready With Us e começámos no canal da Ritinha, começámos a fazer esta make-up linda, bafo e respondemos algumas das vossas questões, questões muito divertidas, portanto eu aconselho a que vocês vão ver. E agora vamos tratar de cabelo, porquê? Exato. Temos aqui extensões de tic-tac maravilhosas que por acaso até são da mesma marca e não, este vídeo não é patrocinado, pessoal. Mas como têm surgido várias questões relativamente às extensões, eu decidi então mostrar-vos como é que ambas colocamos mais curtinhos, loira morena, why not? E assim decidimos juntar o hotel ao agradável e vamos também responder aqui umas perguntinhas de quem é mais provável. Portanto, fiquem por aí. Já agora, vamos misturar mais coisas, porquê não? Porquê? Vamos lá. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E por além disso, sigam-nos também pelo Instagram, não se vão arrepender, tanto eu como a Rita. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá então começar com este nosso portão. Vamos a isto. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu já não uso as minhas extensões, pai, desde o meu casamento. Eu tenho umas novas, tenho umas novas que são as loirinhas, porque eu já há uns meses, se não, ano, acho que já fiz um ano, que eu tinha umas bem escurinhas, que até foi na altura que tu me falaste das tuas e me recomendaste a Luxy. E portanto, eu desta vez encomendei as loirinhas, porque agora o meu cabelo é loiro, como vocês sabem, e vou então mostrar-vos como é que nós aplicamos. Entretanto, vou já alançar assim umas... Ah, eu acho que sim. Tem a raiz e depois fica mais claro. Mais escurra. Aquelas, como eu tinha o meu cabelo na altura era assim, tinha o ombre. Mas vai ficar muito bem na mesma. E continua a funcionar, eu acho que sim, é possível. Mas o cabelo curtinho vai funcionar bem. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos ver. Então vamos também passar aqui alguns truques de como pôr as extensões em cabelo mais curtos, que assim fica já tudo respondidinho. Exatamente, porque eu fiz não só um post para vocês deixarem perguntas ou esta brincadeira de dizer o que é mais provável, mas também para quem tinha curiosidade relativamente às extensões. Portanto, eu vou lançar a primeira questão de retragamento às extensões e depois vamos então começar com quem é mais provável. E a primeira questão é... Vamos lá ver. A CMR Pais pergunta, onde as compraste? E nós comprámos ambas na Luxy Hair, que é um site online que eu gosto pessoalmente do conceito porque eles têm um fair trade. Mas acho engraçado, quando tu falaste isso eu nem sequer tinha noção. Não tinhas noção? Não, não tinha noção. Eu gosto imenso desta empresa. Primeiro eu conhecia através de uma youtuber que era a Mimi Icon. Que ela supostamente era a CEO da empresa, mas entretanto já foi passada para outras pessoas. Portanto, deve ter sido comprada, claramente. E uma das coisas que eu mais gostei na Luxy, porque foi a Rita que me apresentou a Luxy porque ela encomendou as dela e depois eu decidi encomendar para mim também, é que existe um fair trade. Ou seja, o cabelo é vendido à empresa, mas eles são muito... São éticos. Exatamente. São éticos e têm consciência de como o mercado do cabelo é bastante tricky e engana muitas pessoas. Eles fazem um fair trade. Até mesmo a empresa tem uma fábrica nos Estados Unidos, portanto nada é feito lá fora, na China e em países mais desfavorecidos. Portanto, é ótimo. Para quem não sabe, a indústria dos cabelos e das extensões é mesmo uma indústria multimilionária. Principalmente para quem tem mais carapinha, que acaba por fazer usar mais extensões e perucas e cabelo falso. E há um documentário super interessante, super... Quem é que ele usou esse documentário? Foi o... Era um comediante. Aquele pequenino, como é que ele se chama? Eu acho que foi esse. Kevin. Eu acho que foi o Kevin Hart que fez esse documentário porque as filhas dele queriam começar a usar. Então ele decidiu, tipo, entrar pelo rabbit hole. E existe um muito interessante também na Netflix que eu já vi relativamente a isso. E isto é muito... Acaba por ser... É uma indústria que é propícia a roubo de cabelo, a abuso para obter cabelo. Portanto, o facto de ela ser fair trade, realmente, lá está, eu não sabia, mas fico muito contente. Não, 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 isso é uma das coisas que eu por acaso tive logo esse cuidado em saber. Eu, como o meu cabelo já não é... já não foi lavado hoje, eu vou utilizar um bocadinho de xampão seco só para levantá-lo. Eu estou a usar este da Nivea, mas também gosto muito da Terrezinha, portanto... Eu acho que não uso xampão seco. Usa. Aqui, usa aí, tem que mais gostar. Eu vou logo direto a pensar as extensões. Mas eu também ainda não testei as extensões em cabelo curto, portanto não sei. Mas me dá a ver. Eu com o cabelo curto sinto que o maior desafio é mesmo atrás, porque eu tenho cabelo muito curtinho atrás. Pois, não sei, acho que é... vamos ver, vamos ver como é que isto corre. Porque vou começar por fazer a secção atrás das orelhas mesmo, e esta secção é mais pequena do que a secção grande, a meio da cabeça, portanto eu aqui em baixo vou pôr a de três. Ah, eu também faço esse truque. É, eu começo com a de três. E se vocês tiverem dificuldades a aplicar as extensões, porque o cabelo sentem que escorrega, podem ripar as raízes, que é um bocadinho mais o que ela está a fazer. Está a criar, assim, alguma textura no cabelo, algum atrito. Eu não costumo sentir isso, mas já vamos ver, porque eu não faço... Mas tu tens o cabelo também mais grosso do que eu tenho. Tenho o cabelo mais grosso. O meu cabelo... Eu tenho muito cabelo, mas tenho o cabelo mais fino. Eu também começo assim, porto três. E entretanto, temos aqui uma pergunta de quem é mais provável. Bora. A Inês Duarte pergunta, quem é que é mais provável de saltar um avião? A Inês. A Inês. A Rochi. A Inês? A Rochi. Quem é a Inês? A Rochi. Mil vezes. Eu, por acaso, acho que não. A sério? Tu achas que alguma vez saltaria de um avião? Estás-me a ver alguma vez a saltar de um avião? Não. Não estás, pois não? Eu acho que eu nunca faria uma coisa dessas. Vamos passar para a de quatro. Eu acho que nunca... Eu ainda há bocadinho estava a ver foi o quê? Foi o blog da Inês Faria, que ela saltou de um avião. Ah, ela saltou. Exato. E eu olhei para aquilo e pensei, será que eu alguma vez? E depois pensaste, hell no! Não. A Tatiana Alves pergunta, custa a pentear? Não. Elas são super... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Mas olha, a cor está ótima. A cor está ótima. Eu vou só aqui fazer... Já vamos fazer o blend. Mas sim, são super fáceis de pentear. Elas são muito macias. Aliás, eu levei-as à minha cabeleireira para elas ficarem com um ar mais natural, porque eu estou com o cabelo muito curtinho. E por isso tivemos a escadeá-las ligeiramente. As minhas não estão de todo cortadas. A minha cabeleireira disse mesmo, esquece, são super, super macias. São mesmo. E um truque que eu faço sempre é, eu tenho que começar aqui na nuca com muito pouco cabelo, porque senão se eu puxar o cabelo para a frente, depois nota-se que tem aqui uns cabelos curtinhos. Então convém mesmo ser uma camada mais fininha e é por isso que eu uso três. E entretanto temos aqui uma pergunta também relativamente ao custo das tensões. Isto foram várias pessoas que perguntaram, mas está aqui a Patricia Underscore 1056 a perguntar. Quanto custa? É assim, as tensões, honestamente, é um produto caro. As boas são caras e são caras com razão. Há pessoas que podem ficar muito chocadas com o preço e tudo mais, mas honestamente as boas são caras com a razão, há muito baratas e a diferença é óbvia. Eu não me lembro muito bem exatamente quanto é que eram as minhas, tu sabes quanto é que foram as tuas? Quanto é que é a tua gramagem? É a mais alta. É 220? É. Então foi como eu. Elas custam 220 e são as de gramagem mais alta. Ou seja, são as que trazem mais cabelo. Porque depois existem gramagens diferentes consoante as vossas necessidades. E uma coisa que vocês podem fazer, que eu por acaso fiz para acertar com o meu tom, porque lojas são muito mais complicadas de acertar. Eu quando estava morena, como eu sabia exatamente o tom que tinha pintado o cabelo, foi muito mais fácil de eu acertar no tom. Mas eu desta vez mandei para lá uma fotografia, elas foram super queridas e disseram-me logo qual é que era a cor que seria mais semelhante e disseram-me que como eu tinha o cabelo muito curtinho e tenho volume no cabelo, apesar de ter o cabelo fino, que eles aconselhavam então as de 220. Mas quando eu tinha o cabelo maior e tinha as castanhas, eu usava 160 gramas. Por isso é totalmente uma questão de vocês também pedirem ajuda, porque elas são impecáveis. E ajudam mesmo muito facilmente a vocês escolherem o tamanho certo. Sim, eu acho que é um excelente sistema que eles têm para escolher as cores e isso dá imenso jeito. A pessoa acaba por sentir que o perigo não é tanto. aparecerem-se tipo um cabelo completamente diferente. Não, e existe uma característica é que vocês, por exemplo, recebem uma mecha, amostra, antes de vocês... Exatamente. Vem assim aqui um segmento. Esta coisa abre-se para vocês testarem. Se não for a certa, mantenham o resto fechado e depois podem fazer a evolução e fazer a troca para uma cor que seja mais semelhante à vossa. Daí nesse jeito. Ai meu Deus, eu já não estou doitada a ver um contanto de cabelo. Oh meu Deus, que estranho! Estão compridos, isto é muito esquisito para mim. E mais claro, ainda por cima. Mas eu gosto de ver, acho que fica bem. Eu não acho que me fico mal o cabelo comprido. Eu sinto é que o cabelo curto nesta fase da minha vida... Tu ainda não tinhas sentido vontade? Sou mais eu. De cortar tanto. Eu já tinha cortado. Não, 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 não. De voltar a pôr extensões ou de ter mais... Não, de todo. De todo. Comprido. Not at all. Eu confesso que estou numa fase assim meio... Ele está em fase de crescimento e então está numa fase um bocado estranha. É sim. Honestamente amiga, tu sabes o que é que eu acho que isso é? É que tu não consegues ficar parada um segundo. Não, por acaso eu não acho que seja por causa disso. Porque eu gosto de cabelo curto. Sim. Mas sinto que ele está numa fase estranha. Porque o corte de cabelo não me favorece neste momento. Parece que tenho uma bola. Que sou uma bola. Mas tu também tens sempre a necessidade de ir mudando assim de vez em quando. Dá-te o amoque. Sim. E tens de trocar. E eu acho que está a chegar a essa tua altura. Palavras de Rita Serrana e da minha mãe incorporadas numa pessoa só. Bem. Pronto. Neste momento estamos assim e como podem ver, nota-se a diferença e está meio estranho. E para mim, quer dizer, eu estou-me a ver os meus. Isto é muito esquisito. É muito esquisito ver-me porque eu vou comprar outra vez. Acho que fica-te super bem neste momento. Eu também gosto de ver, mas é estranho nesta altura. Eu acho que o cabelo curto me reflete muito melhor hoje em dia. Ah, sim. Sem dúvida. Também acho que estás numa fase muito do cabelo curto. Claro. E uma coisa que eu faço sempre também é ripar atrás para que as tensões não se notem muito. Porque, como eu vos disse, eu tenho cabelo muito curtinho atrás. As minhas não precisam. Eu não tenho possibilidade de costas para vocês verem. Eu digo tudo. Tu estás no comprimento. Estás muito barra. Neste momento tens de puxar mais. Sim. Tens de seccionar mais. Isso aconteceu. Tens de pegar nesta e colocar mais no topo. Ou tens de fazer assim, zigue-zague amor. Porque está barra. Está barra porque eu ainda não quero colar. Ah, exato. Também ainda está aliso. Ainda está aliso. Mas eu mesmo assim precisei de fazer isto. Fazer assim, zigue-zague, para não ficar... Vamos ver. Também é a primeira vez que estou a fazer. É uma questão de testar, exato. Portanto, aqui vem a segunda fase de aplicar extensões em cabelo curto. Vocês têm sempre que aclar, senão... Sim, não há hipótese. Logo que são extensões. E não há nada pior. Quer dizer, há muitas coisas muito piores. Mas, neste caso, não há nada pior do que se ver nitidamente isto que está aqui a acontecer, como vocês conseguem ver. Dá para ver perfeitamente que eu estou com extensões. Portanto, vamos lá fazer isso. Underscore Inês, Underscore Faria 13 pergunta Quem é mais provável de ir preso? Rocha? O que é eu? Rocha? Eu? Eu diria que és tão... Eu diria... Não, eu também diria que era... O que é que tem de ser assim para tudo? Amor, porque tu és mais louca. Mais louca? És mais aventureira. Ah, tá. Assim, já sei melhor. Eu vejo-te ser presa por um motivo tipo divertido, não é? Por um motivo tipo sério. Sei lá, algum desafio ou alguma manifestação. Não tão divertido, mas... Estou-te a imaginar a fazer isso por causa de uma coisa dessas. As mais revolucionárias. Exatamente. Eu agora coloco assim estas mais fininhas aqui para balancear aqui com o escadeado que eu tenho de lado, porque realmente se não o fizer ele fica um pouco estranho. E uma coisa que eu fiz foi aqui destes lados, como vocês podem ver, ele está cortado à dimensão da minha franja que é para depois fluir melhor no rosto. Porque eu não tenho essa personalização toda. Eu precisei porque eu estou mesmo com o cabelo muito curto. Elas próprias aconselharam-me. Elas disseram, sim, dá, porque eu perguntei se valia a pena. E elas disseram que sim, mas que eu tinha sempre que dar um jeitinho no cabeleireiro porque estou com o cabelo mesmo muito, muito curto. Lá está, eu tenho estas extensões quando tinha o que eu cumprido. Portanto, tecnicamente também precisaria de lhes dar um jeito para pô-las com o cabelo assim, curto. Obviamente que se não tiverem tanto, tanto jeitinho para pôr as extensões e depois pô-las todas bonitas, há sempre penteados que ajudam imenso a despertar. Eu acho que vou ter de recorrer a isso porque, lá está, estou a fazer em câmera isto. Não estou bem no meu habitat natural quando estou a fazer estas experiências, como devem imaginar. Mas há sempre truques que podem fazer penteados e pequenas coisinhas. Uma coisa que eu tenho feito é que tenho estas repas aqui mais de lado e eu ponho uns ganchinhos para não parecer que aqui tenho um cabelo curto e depois um cabelo comprido. então me ajuda a disfarçar. E acho que esse é o maior truque, é mesmo vocês tentarem encontrar e isto ainda por cima é tudo de clipes, assim, tic tac e eu acho que ainda não temos referido a isso. Podem subir, podem descer. Vocês podem sempre manusear o cabelo como quiserem. E por exemplo, até mesmo para um casamento ou uma coisa assim eu acho que este tipo de coisa ajuda imenso. Eu já tive imensas clientes que me trouxeram as extensões e que eu posteriormente fazia o penteado com as extensões colocadas. O meu penteado de casamento foi com estas extensões. Nem era porque eu precisava do comprimento. Era mais do volume, não é? E queria ter um bocadinho mais compridas também. Eu na altura tive de cortar por causa do estado do cabelo na altura, mas também estava tão contente porque não tinha de me preocupar com o comprimento por causa das extensões. Eu sabia que elas iam chegar, por isso eu disse para a minha cabelareira corte o que for preciso que depois vai tudo ser compensado com as extensões. Não é dramático. A Carlota underscore A-G-B-O pergunta, quem é mais provável de ficar bêbada? Eu já sei o que é que eu vou dizer. É assim, esta menina aqui. Eu! Rita Sani. Quando bebe é interessante. Agora, quem é mais provável sou? Eu, porque eu bebo um copo de vinho e já estou. Então estou a brincar. No outro dia, tipo, hoje é que é quarta-feira? Sim. Na segunda-feira fui jantar fora com os meus socos. Tu ficas tão engraçada. Fazia anos e pedimos uma sangria para mim e para a minha punhada. Eu fiquei literalmente bêbada no jantar de anjos do meu sogro. Em que nós estávamos simplesmente a jantar à vontade e tipo, pronto, não é? Bebi um copo de sangria, não sei o quê. Eu acordei no dia seguinte, de ressaca. Oh, meu Deus. Eu pensei, eu estou velha que dói. Oh, meu Deus. Mas isso também tem um pouco de qualidade, amiga, realmente informais. Tem a ver com a idade, é verdade. Mas eu sempre fui uma franganota que toca álcool e bebida, porque realmente para mim basta um copo de vinho e já estou. Eu nem sinto que seja tanto a questão de ficares bebida, exato. Tu ficas alegre muito rapidamente, é muito tipo. Muito rápido, mesmo. E fica uma pessoa que, tipo, é super engraçado. Há tanta, tanta gente. Nós temos imensos amigos que quando vamos a jantares, e se eu por acaso estou a beber, estou a beber vinho ou o que seja, as pessoas dizem-me sempre no dia seguinte, ai Rita, tu ontem estavas tão divertida. Exato, é que tu ficas tão divertida. E eu fico sempre meio... Sem saber responder que é do género. Mas vocês gostam mais de mim quando eu bebo? Porque a verdade é que normalmente quando eu bebo, e eu não, atenção, eu não bebo muito. De todo, lá está, por isso é que eu sou mais franganota. E eu quando bebo, tipo, um copo de vinho, quando fico alegre, eu fico muito alegre. Lá está, eu fico literalmente alegre e super bem exposta. Exato, é o teu termo. Super comunicativa, muito, muito, tipo, muito divertida. Portanto, a maioria dos nossos amigos acham muita piada. É que tu és uma pessoa naturalmente comunicativa, mas quando a Rita bebe, fica muito mais desinibida. Exato, eu falo muito mais e eu comei muito raro sair à noite, ou beber em jantares ou isso, porque eu realmente sou aquela pessoa seca, que prefere ficar em casa, de pijama, a ver a televisão, do que ir sair à noite. Veraninho. Veraninho, sim. Que quando isso acontece e, posteriormente, quando, ainda por cima, eu bebo também, as pessoas que me conhecem acham imensa piada. E eu acho que ela, vocês quando se aperceberam disso, também achavam essa piada que não estavam à espera, que essa fosse acontecer. Mas, normalmente, já sabem, quando eu chego tipo a um jantar, e me sento e digo, hoje quero um copo de vinho. Normalmente as pessoas à minha volta já sabem. É porque o bicho me vai pegar. Vai ser uma noite divertida. Então, no jantar das youtubers, foi assim. Eu mal me sentei. Eu disse, copo de vinho. Eu preciso. Ai, tão bom. É que fui logo a primeira. Eu fui a primeira. E depois acorda bem assim. Ai, eu também. Eu falo, eu também. Todas. Ana Vagos underscore pergunta. Quem é mais provável passar vergonha em público? Eu acho que és tu. Eu acho que sou eu. Também eu acho que sabes o que é que é? Eu sou muito mais provável sentir vergonha em público do que ela. Ah, sim. Tipo, se nós passássemos pela mesma situação, muito provavelmente eu ia me sentir mais envergonhada do que ela. Sim. Isso eu também acho que sim. Tu és muito mais tipo, ah, cá, vás à brande, não sei o quê. Exato. Eu fico tipo, ai meu Deus, é muito assim. Temos aqui então da Maia underscore Mel várias questões, que diz onde compraste, que já respondemos. Uhum. Quanto foi também. Quantos centímetros? Eu penso que elas têm 16 inches, portanto isso traduzido para... Ui. Eu acho que é 23 centímetros, não estou aí. Tenho certeza. Não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas eu depois vou deixar aqui. É melhor. Que não tenho a certeza. E está a perguntar se são de cabelo humano. Sim, são de cabelo humano. E é por esse motivo que nós conseguimos fazer todas estas coisas ao cabelo e ele fica tão natural. Porque primeiro não tem aquele efeito brilhoso, que normalmente as tensões têm quando não são verdadeiras. Portanto, nota-se que é assim uma coisa meio acetinada, um pouco mais falsa. E estas, como vocês podem ver, têm um acabamento muito igual ao nosso cabelo natural. É natural. E para além disso, permite que vocês possam fazer inúmeros penteados. Possam lavar, podem lavar as vezes que vocês quiserem. Sim, e as tensões sintéticas é muito, muito difícil vocês querem encaracularem o cabelo. É mesmo muito complicado. E por acaso é curioso que eu tive várias pessoas a mandar uma questão a dizer assim Inês, arrependeste de cortar o cabelo? Oh meu Deus, conta-nos os teus segredos, é que eu arrependi-me. Tive imensos comentários assim de pessoas que se arrependeram e a perguntar como é que poderiam então aplicar as tensões e tudo mais. Eu no meu caso não foi para arrependimento, é mesmo porque eu sou Maria das Mudanças e gosto sempre de ter este controle de poder mordar o meu cabelo. e honestamente eu quero deixá-lo muito quietinho agora. Não quero põe muita química, muita coisa por conta para fazer. Meu amor, é para fazer como deve-te ser. Ai, eu nem vos digo nem vos conto o que é que é ter de... Lidar com este pequeno ser, não é? O que é que custa lidar com ela quando ela mete uma ideia na cabeça? O que eu já tive de fazer pelo cabelo dela para o defender, para ela não o atacar... Oh meu Deus, bocadinho, Jesus. O mais incrível que pareça, a amiga conseguiu ser revolucionária e antes sequer de se falar destes ganchos, Já tinha estes também, já tinha estes, este aqui é o único que é novo. Eu gosto imenso. Se vocês sentirem que a extensão está muito em cima, podem vir aqui. Isto é a melhor parte das clipes. É que vocês podem vir aqui e alterar aqui a diferença. E uma coisa que eu aconselho... Uau, adoro. Que super giro. Adoramos. Compraste há pouco tempo estes na Parcuflá? Na Parcuflá comprei ontem. Tem que ir à Parcuflá. É lindo. Estes já estivei a utilizar várias vezes. Eu vou utilizar as estrelinhas, porque as estrelinhas é muito na minha cara. Eu gosto do que tenho as estrelas. Como vocês podem ver, ele fica assim atrás. Eu tenho mesmo que pôr muito em cima, porque senão começa-se a notar. E o meu cabelo é fininho, como eu já tinha descrito. Portanto, convém mesmo ele ficar assim no máximo dos máximos. A Isabela underscore N Cruz pergunta Quem é mais provável de gravar um vídeo inteiro e sem perceber que no fim a câmera não estava a filmar? A Rocha. A Rita é demasiado... É impossível para mim. É demasiado cautelosa para que isto aconteça. Eu acho que seria... Não impossível, mas praticamente impossível. We love. Estou-me a sentir muito... Vocês estão a ver o mesmo que eu? Muito regal. Amiga. Que saudades de ver assim. Que saudades. Não é? Espera. Oh. Meu. Deus. Não vamos olhar para trás. Não, não. Mas dá totalmente. Espera aí. Eu não estou a ver. Estou me sentindo muito. Não, olha. Está aqui atrás. É que está ótimo. Opa, que linda. Temos as duas muito bonitas. Olha nós. Eu confesso. Eu olho para mim e é assim. Eu tinha saudades. Não vou mentir hoje. Há muito tempo que não me vi assim o cabelo tão comprido. Eu tinha saudades por causa disto. Por poder tipo... Por penteados, não é? Em 10 minutos de repente. Não. E eu sinto mesmo que... Bom entrega. Independentemente de me gostar muito bem de cabelo curto. Eu acho que como eu tenho o rosto mais redondo. Sim, sim. Sinceramente favorece-me mais ter cabelo comprido. Eu tenho sorte porque o meu rosto como é mais oval. Acho que há muita coisa que me favorece. Há muito mais flexibilidade. Exato. Cabelo curto, comprido, penteado assim ou assado. Há muita coisa que não vai ficar mal. Não vai ficar bem. Por causa do ângulo da minha cara. Eu tenho um bocadinho mais sorte nesse tratamento. Eu sinto que a partir daqui mais ou menos já é um cabelo aceitável para ter um rosto mais redondo. Mas eu acho que fica bem a mesma. O meu está muito Dua Lipa e a Dua Lipa tem uma cara oval. Lá está. Eu só preciso uma bolinha. Uma bolachita. E pronto. Acho que as tensões realmente dão-me uma nova vida. Sinto-me muito ir nas rocinhas de 2015. Hello. Mas eu gosto das duas coisas. Eu gosto das duas coisas. E acho que a parte mais gira das tensões é exatamente isto. Nós podemos variar. Nós podemos brincar. Porque na verdade chegas ao final do dia e tiras os clips. E estamos as duas lindas. E demos duas propostas diferentes. As duas coisas podem fazer com as tensões. Se forem como eu e falharem logo à primeira de como pôr as tensões com o cabelo curto depois podem esconder isso tudo. É muito mais tricky utilizarem cabelo curto. É por isso que achei que seria uma boa dupla. É uma questão de prática mesmo. Eu nunca tinha experimentado ainda com este cabelo curto. Por isso é que também foi um bocadinho mais complicado para mim. Mas é uma questão de prática. Eu já há dois dias que ando a testar. É. A perceber como é que funciona e não funciona. Portanto é natural que tenhas um bocadinho. Sim. Dei-me um dos bocadinhos. Apreciem o penteado pelo que eu leio. Pronto. Se vocês gostaram deste vídeo deixem de aí já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, ativem as notificações. E não se esqueçam, por favor, de passar pelo canal da Ritinha. Onde nós fizemos o nosso Get Ready With Us de Makeup. E vocês vão adorar que nós respondemos a várias questões. Super divertidas. Vocês foram super criativos desta vez. Eu amei isso. Eu estava a ler assim, à hora do almoço, quando estávamos a almoçar. Eu assim, Rita, tu não estás preparada. As pessoas foram mesmo muito criativas hoje. Passem também pelo nosso Instagram. Não se esqueçam, vai ficar aqui em baixo para vocês. E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.